Pessoal, isso aqui chega a ser assustador e eu inclusive vou tomar o cuidado de não mostrar o site onde faz esse tipo de coisa justamente para que as pessoas não façam o mau uso disso aqui que eu vou mostrar. Mas a intenção desse vídeo é só para provar para vocês por que a justiça novamente decidiu essa semana que os prints de celular não devem ser totalmente aceitos, de qualquer forma, como meio de prova. Dá só uma olhada nisso aqui. Nesse site aqui, eu vou dizer que eu quero simular uma conversa de WhatsApp. Então aqui eu vou simular que de um lado tem o patrão e do outro lado tem o funcionário. Pessoal, a riqueza de detalhes é impressionante, igual a tela do aplicativo mesmo. E aqui eu coloco a mensagem que eu quiser. Eu vou simular aqui então que o funcionário falou uma coisa e o patrão pediu para ele supostamente fazer algo errado. Por exemplo, para justificar uma rescisão indireta ou um dano moral, sei lá. E em menos de um minuto foi criado um print totalmente fake, mas que pode inclusive destruir a reputação de alguém. Por isso que a justiça já falou, e a gente reforça através desse vídeo, que é tão importante tomar cuidado e não aceitar qualquer tipo de print como meio de prova. Beleza?